Se o meu destino é você, volta e faz amor comigo Olá pessoal, eu sou a Dani E eu sou o Tomás E nós estaremos no Clube Náutico Tapense no dia 27 de janeiro Esperamos todos vocês lá a partir das 22 horas Pra uma grande festa Dani e Tomás e mais a banda Longa Metragem, tá bom? Vem com o Dani e Tomás Música Porque nesse período de verão as pessoas aproveitam pra fazer limpeza dos pátios Principalmente poda de árvore e outros tipos de limpeza Qual é o destino correto pra esses resíduos? A gente noticia aqui na TV tantas vezes Descarte irregular de lixo em terreno baldio, em lugar público Qual é o destino correto pra esse lixo? Bom, esse resíduo, assim como todo outro A responsabilidade é a do gerador, é de quem o gera O município, a prefeitura, ela só recolhe resíduo doméstico Que é o resíduo gerado dentro das casas Resíduo de cozinha e os resíduos secos e orgânicos Essa parte de resíduos de poda e de construção civil Isso aí cabe o morador da destinação adequada Então, assim, existe uma lei municipal que é proibido colocar esse tipo de resíduo na calçada Sábados e domingos e depois das 5 horas da tarde Então, a pessoa, quando faz uma reforma ou poda a sua árvore Ela tem 24 horas pra tirar o resíduo da frente da sua casa Senão pode ser penalizada com multa, né? A prefeitura não recolhe esse tipo de resíduo gratuitamente Esse resíduo, existe uma lei municipal, como eu falei antes E é cobrado por metro cúbico Pode acionar a prefeitura, a prefeitura vai lá, mede, né? Por metro cúbico Atualmente o valor está em 24 reais e 60 e poucos centavos Por metro cúbico Então, o que a gente orienta? A gente orienta que dependendo da quantidade desse material Que contrate um carroceiro pra fazer o recolhimento Mas desde que seja um carroceiro responsável Porque não adianta o carroceiro recolher e largar na próxima esquina Então, a gente orienta que sejam, inclusive, os carroceiros da cooperativa Que a gente tenha um certo controle, né? Tenha uma certa gestão sobre eles E eles sabem realmente a destinação correta pra esse tipo de material Que é lá na rua Armando Gros É próximo à central de triagem do município É uma estação de transbordo que tem lá Então, todo esse material de poda e construção civil Ele vai pra lá e fica disposto lá um período Depois a gente faz o recolhimento dele E faz a destinação adequada Que é pra um aterro Um aterro de inertes, que a gente chama Desses resíduos de poda e construção civil Que tá localizado lá na escola agrícola Então, o pessoal que limpa o pátio, coloca pra frente Ou liga pra prefeitura Se tem interesse que a prefeitura recolha Ela vai lá e vai medir Ou contrate um carroceiro que é mais viável O custo é menor A gente orienta porque o custo também é menor O carroceiro acho que cobra entre 20 e 30 reais O carreto, né Então, assim, a gente pede só um alerta Para as pessoas que façam a destinação adequada Desse resíduo Que tenha certeza que o carroceiro Vai largar lá na estação de transbordo Próximo à Avenida Camacuã Que não vai largar em qualquer esquina, né Porque a gente quer a limpeza da cidade Cidade turística, então, né É horrível tu tá caminhando pelas ruas E tá esse monte de lixo, né Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau E aí